Vamos lá conversar com o Dani Linho, camisa 9 do MotoTaxi, que deixou dele na vitória importante contra a Pissarra, Dani Linho. O MotoTaxi precisava muito desse resultado e conseguiu. Foi apertado, 3x2, você fazendo um gol, sendo figura importante. Quero que você analise essa vitória do Moto para cima da Pissarra. Agradecer a Deus pelo grande jogo que a equipe fez. A gente sabia que era um apresarço da vitória, então a gente veio com força total para poder se manter vivo na competição. Graças a Deus deu certo o nosso objetivo, que foi a vitória, para a gente ter uma continuidade e uma crescência melhor na competição. O ataque funcionou bem. É, graças a Deus hoje o nosso ataque funcionou bem. Infelizmente nós poderíamos ter feito mais gols, mas o mais importante é que eu já venho frisando, que foi a vitória, independente da quantidade, do placar. O mais importante era a gente se manter vivo na competição com a vitória e a gente conseguir o nosso objetivo hoje, daqui para frente, manter a mesma pegada. Bom, o time voltando para o campeonato, porque precisava desse resultado. Caso não fosse positivo, o Moto poderia estar, inclusive, sumariamente eliminado. do torneio. Isso, né? Perderam o primeiro jogo aí e a gente sabia dessa responsabilidade, né? Era praticamente um mata-mata para a gente, a gente encarou aí com seriedade e conseguimos esses três pontos aí. No próximo jogo aí a gente vinha novamente aí para tentar conseguir a classificação para chegar no mata-mata bem na competição. Danilinha, a primeira vez está vindo aí, Lesbão? É, a primeira vez aqui no estádio, né? Agradecer ao meu amigo Macedo aí que fez o convite aí. E a gente aí veio para somar, né? Teresina. Como é que foi o acerto aí? É, a gente tem uma amizade pessoal com ele, né? E aí ele me ferrou o convite e eu aceitei. E tua rodagem no futebol? Fala um pouco. É, eu jogo Fute 7, né? No Espartano, Fute Sal, jogo em alguns clubes amador do campo, mas... Já teve no profissional, não? Não, não, profissional do campo não, porque joguei muito mais salão, né? Fute Sal, aí... Mais jogo cambia em campo, mas mais amador mesmo. O foco aqui vai ser a busca pelo título? Qual foi a percepção que você teve aí? Qual é a impressão que fica do time do MotoTaxi? Nossa equipe é de qualidade, né? A gente tem um elenco muito forte e o nosso objetivo é ser campeão, né? A gente entrou na competição para ser campeão e a gente vai em busca disso. Você tem esse faro de gol também ou você é o jogador que mais arma? Como é que é? É, geralmente eu jogo mais no ataque, né? Ali perto do gol para finalizar e concluir com o gol, né? Beleza, um abraço.